Acha aqui Acha aqui Oh, Espírito Santo Esse povo pré-mido É meu Deus Ao coração Amiga, Jesus Macha, Jesus Deixa lhe fire Já me ver Passa Passa Jesus aqui E Encha, marcha, guerreia no meio das velhas Olha, veja, ele que passou aí O general já chegou Vem uma volta em você E o caralho para receber E o caralho para receber